Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Vocês pediram e eu e o Nego Bala está aqui para mostrar para vocês O que realmente tem de potência a Riva 500 A CB300, dois cilindros E aí Nego Bala, o que você acha? Caburador de uma borboleta Vamos falar como que está a moto Primeiramente, passa para a galera como que está a moto O motor foi inteiro revisado, foi feito a iluminação, o eliminamento de junta Então ali só está na cola ali mesmo, estilo motor preparado Coloquei os dois caburadores de uma borboleta agora Aí rapaziada, os dois caburadores de uma borboleta Dois, está vendo? Dois caburadores de uma borboleta 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 original E ver que trem que vai dar então Então o primeiro passo é dar partida na Magrela Dar uma partida na Magrela aí para a galera ver Vem segundo o combustível dessa moto Vem segundo o combustível dessa moto Vamos passar até acabar A cabana vai saber que o combustível acabou O combustível dessa moto A cabana vai saber que o combustível está no combustível A cabana vai saber que o combustível está no combustível A terceira marcha né A terceira marcha para não julgar muito a moto né mano A Água vai saber que o combustível está está a seguramente Encerna Vamos lá. Tá com o teste? Ô, louco! Você tá doido? Rapaz, Neguinho, você já deu o teste? Já, é. Então ela vai ter que passar em outra marcha, você tá ligado? Que o teste de dinamombo tem que ter pelo menos de 8, uns 9 segundos de teste, né? Então, mano, por quê? Porque a moto tá com a transmissão original. Então o Neguinho colocou a terceira marcha e já era, mano. O bagulho já engoliu a terceira que nem o rapaz. Então a gente vai ver a cavalaria, a gente dá mais uma passada de quarta, pra durar um pouco mais o teste. Rapaziada, a moto queira acreditar ou não, mano. Nossa, por que eu falei que a moto tá forte? O Neguinho pulou, mano, essa moto não vai marcar a cavalaria. Porque, mano, o teste foi muito rápido. Negu Bala. Rapaz, rapaziada. O Negu Bala foi dar uma puxada aqui e meio que o pneu se tracionou no rolo. Então o Neguinho falou assim, mano, o bagulho não vai marcar a cavalaria. Mano, distracionando e fazendo um teste rápido, porque a gente passou de terceira, a gente vai passar outro de quarta. De quarta, pra durar um pouco mais. Mano, olha o que veio essa moto de cavalaria. Mano do céu. Olha aqui, rapaziada. 45 cavalos foi o pique máximo, mano. E o celular tá enchendo o saco. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Neguinho, o bagulho realmente dobrou a potência. Mano, ele tá com a potência de dois cilindros. Que bagulho louco, né, mano? É, isso mesmo. Dobrou o bagulho, mano. Dobrou, mano. Então? Pô, eu tenho um desafio já pra lançar, mano. Ah, no quê? Desafio Ninja 400. Lá no Tio Toyama. Você não quer pegar os protótipos da potência, não? Não, dá pra bater nos protótipos. Pra bater nos protótipos? Dá pra bater nos protótipos. Mas eu quero a Ninja 400. Mano, o Riva tá assistindo o nosso vídeo, tá ligado, né? Ele falou, mano, vocês é do mal, mano. Vocês fizeram o bagulho correr, mano. Mano, o Riva, você não tá ligado. Se você pilotar essa moto aqui, você vai enlouquecer. Você vai querer motor de volta. Mano, realmente, rapaziada. Uma puxada que a gente deu, comprovou que ela tem o dobro de potência. Ela tá somada à potência dos dois cilindros, mano. Exatamente. Tá queimando perfeitamente. Olha aqui, eu não sei se todo Dinamonto ou toda Twister tem na casa de 22 cavalos. Mas eu queria que é isso, uma Twister original, de roda, tem 23 cavalos. 22. 20 que seja, mano. A moto, a gente deu uma puxada com a moto fria, de terceira marcha. Um testezinho ali durou 4 segundos. A gente vai dar uma passada agora de quarta marcha. Olha esse daqui. Vamos dar outra passada ali, Negubala. Negubala agora vai dar uma puxada de... Quarta. Quarta marcha, rapaziada. De fato. E lembrando que tem seis marchas. Mas vamos dar uma puxada de quarta agora, vai. Mete o pau aí. O Duica tá com um problema na chave ali, mano. De vez em quando ela dá uma desligada, tá ligado? Mas... Mas tá bom, mas tá bom. Mano, que moto. Você é a mão. Para. Corta a marcha. Rapaziada, temos uma passada de quarta marcha. A moto, ela tá meio desbalanceada a roda. E ela tá com um buraco de baixa. Porque a moto tá só no cabridor, só na borboleta. Borboleta. Então vocês sabem que de baixa dá um buraco. Sincronismo. Mas mesmo assim, o sincronismo é complicado. É. Você sincronizar. É isso aí. Ah, dá um buraco, né? Olha lá. Olha lá. Chegou a nega véia, a editora aí. Nova editora do canal. Olha lá. Lembrando aqui, Rick, eu senti que ela tá meio gorda aqui, viu? Tá meio gordinha? Um pouquinho no jiclé da alta. Mas assim, na hora que secar um pouquinho, vai vir mais cavalaria, viu? Rapaziada, olha o que deu de cavalaria agora, ó. A moto passou um pouco mais quente agora, de quarta marcha, para dar um tempo maior de teste. Ela veio quase quarenta e sete cavalos, mano. Dá uma esticada no gráfico aí. Ela ficou esse gráfico meio feio ali embaixo, por causa dos buracos que tem. Mas a moto veio quarenta e seis pontos e sete cavalos. Mano, resumindo. Pode falar, pode falar. Essa moto tem cinquenta cavalos. Mano, é um acertinho. É cinquenta cavalos. Eu falo pra você, Rick, mano. Que top, né, mano? Não sei se ele vai aguentar, né? Então. É igual aqui, rapaziada. Ô, calma, é cheio aí, cheio aí. Você viu o bagulho aí? Eu tô sentando uma barulheira aí. Quase quarenta e sete cavalos. Mentira. O gráfico não veio. É dois, né? Então, mano, realmente tá dobrando a potência do motor, mano, tá ligado? Mano, tirar o chapéu aí pro Riva, mano. Dar os parabéns. Porque... Ele foi o cara que inventou essa... Essa narra aqui aí, o bagulho funciona. Eu já vi o neguinho acelerando essa moto aqui. Ah, rapaz, umas par de vezes. Que até ele chegar nesse resultado aqui demorou. Top, né, mano? Tem que tirar o chapéu pro Riva mesmo, porque tá comendo. Tá aguentando o neguinho, então o bagulho é bom. O bagulho é bom. Rapaziada, então, esse é o teste da Riva 500. Agora a gente vai fazer outro vídeo que vocês estão pedindo, estão cobrando, que é o top speed, mano. Mas antes do top speed... A gente vai fazer... Antes do top speed... Pra tirar uns pega, quero tirar uns pega com ela. Por quê? Quero fazer o nome dela, quero fazer o nome. É, isso aí. A gente não vai desmerecer o trampo do Riva, que é um trampo do top, mas aqui é um trampo artesanal, né, mano? Mas a gente não sabe se é confiável. Vocês sabem, todo mundo que entende de motor, não sei se é confiável. Você colocar uma moto dessas na pista e segurar acima de 200 por hora. É um negócio muito perigoso, mano. Essa moto vai vir em 220 por hora, mano. Você acha que vem, neguinho? Então, rapaziada que tá assistindo, que às vezes acha, ah, os caras são cagão. Mano, não é um motor twist que a Honda fez e que você pode acelerar ali que não vai ter problemas. Aqui é um motor, mano, feito pelo Riva artesanal. Então, tipo assim, tem muita adaptação aqui na junção do virabrequim, na junção dos comandos. Entendeu? Então, é um negócio muito perigoso, se você for ver. E você trava a rota. É, se travar o motor desse daqui, né, rapaziada? Então, é o nego bala que vai estar em cima e é um bagulho perigoso, né, mano? Então, pode acontecer de travar. A gente vai andar com a moto, a gente vai dar umas puxadas com ela, sim. Se a moto passar confiança pra nós, porque a gente já sabe que vai vir em velocidade. Isso é certeza. Eu aposto em qualquer um que essa moto vem mais de 220 ou vai chegar bem próximo de 220. Mas, é, não é um negócio fácil, é um negócio perigoso. Então, a gente tem que ir devagar com ela. Não adianta vocês ficar cobrando, assim, pra gente trazer esse vídeo, assim, de qualquer jeito, né? A gente vai sentir a moto. A gente nunca acelerou na rodovia ainda. E vocês viram a potência da moto. Então, uma moto com praticamente 50 cavalos, vocês sabem quanto por hora dá. Porque a Ninja, mano, minha Ninja tem o quê? 58 cavalos, né? Passou aqui? Acho que é 58, 56 cavalos. Não, não é muito longe. Pô, minha moto é 250 por hora. É, isso mesmo. Você é doido? Então, rapaziada, vocês imaginam aqui. Pra essa moto que dá 220, mano, vai ser um tapa. É um tapa. Vai ser um peido. Porque o 220 dá uns protótipos ali. Eu acho que agachadinho já vai dar esse top speed aí, então. É, né? Então, a gente vai trazer esse top speed pra vocês. Então, deixa muito like nesse canal, comenta o que vocês acham. E coloca também nos comentários, com que moto vocês querem que acelera a Riva 500? Miser, então. É protótipo? Não, menos com 190, pelo amor de Deus. Não, 190 vai sapecar ela. Ah, tá. Eu vou amarrar o 190 ali atrás e puxar ele. Tá, pega. Então, rapaziada, como vocês viram no último vídeo aí, a gente fazendo embreagem. Mano, a embreagem ficou top, o neguinho deu umas aceleradas. Mano, o bagulho tá passando tanta atração pra roda, que tá patinando a roda. E terceira, ela distraçona, então. Distraçona, né? De quarta deu pra ter um pouquinho mais. Então, mais uma vez, se você quer comprar uma embreagem preparada dessa, entra no nosso site, vai tá passando aqui, ó, www.autogiromoto.com Pode falar? Pode falar. No site é mais barato. No site é mais barato. Certeza, rapaziada. Ó, e outra coisa, essa embreagem não tem só para Twister, CB300, tem 150, OHC, tudo isso. Fã, 125, injetada, 160, tem tudo. Todas as motos que sejam monossomos. É isso aí, e pra 160, acho que é o mais ideal, porque a 160 você tá ligado com três molas, né? Três molas. A nossa embreagem vai com quatro molas, tudo bonitinho, tudo preparado. E outra coisa, lançamento, a gente vai trazer o vídeo, o lançamento dos kits piratão, Negubala, agora pra vender. Todos os kits, todas as motos piratão que nós montamos, tem o kit pra vender. Vai ter kit do 190 piratão, do pistão Zayma, a gente tem o kit do 190 piratão, só que não é o pistão Zayma. Agora vai ter ele no pistão Zayma, vai ter o kit 70 milímetros de 150 piratão, o OHC, que é o que a gente tá mais pedindo, vai ter, e também vai ter o 67, que a gente não concluiu ele ainda, mas já vai ter pra venda o 67 piratão. Então é isso aí, rapaziada, comenta, deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo de hoje, e a moto, mano, surpreendeu todos, a gente não vai dar mais puxada aqui. Se a gente dá mais uma puxada, ela vai briscar ali uns 48 cavalos, mano. Mas com um pouquinho de acerto, o neguinho mexer na ciclagem, vai vir 50 cavalos. E a gente vai... O que deu certo aqui é colocar uma sonda em cada escape. Duas nanopro? Ah, não tem ali, é só furar e pau. Nossa, é da hora, dá pra acertar. É, dá pra colocar, tipo assim, uma nano, uma sonda, na hora que, tipo, virar um. Aí se colocar dois, vai ser melhor que vai ter um acerto melhor. É, de cada pistão, né, mano? Tem que ter dois carburadores, se fosse um só, um carbura só, aí colocava na ponta. É, mas como é dois, então é fácil acertar. Porque, tipo assim, uma cor. Eu fiz igualzinho os dois, é, tá igualzinho o campeonato. Vou supor, aqui tá com 85 de sonda e o outro tá, tipo, com 78. Às vezes não vai dar pra perceber andando na moto, né? Ah, isso não é só nenhum, em vez de mexer nos dois. É isso aí. Né? Então é isso aí, rapaziada. A gente tá ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.